Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius possivelmente injustiçado. Exatamente, cara. Alanius possivelmente injustiçado, não, porque depois desse modo história, ele vai ser com certeza injustiçado por nós, por causa do alvoroço que ele fez no Aftermath. Não, não iremos perdoá-lo, nunca. Muito bom, cara, muito bom. Meus amigos, eu estou aqui de volta com o nosso grande Alanius Tsitsung aí, porque nós temos que falar aqui, cara, além das informações daquele vídeo de ontem, do rumor que nós comentamos aqui com vocês, neste mesmo material, nós temos ali informações do Injustice 3, do possível Injustice 3, porque a gente não pode dar certeza de nada aqui, enquanto não anunciarem, entendeu? Foram ditas ali algumas coisas bem interessantes que a gente vai comentar aqui com vocês, relacionadas aí a Create a Fighter, entre outras coisitas. Mas antes de continuar, eu gostei pelo que você que está assistindo, para deixar o seu like aqui embaixo, e também no canal ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, cara. Então já tive o poder de ficar esperto e vem com a gente. E lembrando que hoje é quarta-feira, lançamento deste vídeo. Amanhã, quinta-feira, dia 18, nós estaremos permitidos para poder fazer lives de The Last of Us Parte 2, ou seja, nós iremos fazer lives monstras nesta quinta-feira. Então, se você não segue a gente na plataforma roxa, está no comentário fixado aqui embaixo, porque a nossa primeira live deve começar por volta de 11h30, meio-dia, tá? A gente vai jogar aí o início do The Last of Us por volta de umas duas horas. A gente só não joga mais porque o Alan já trabalha durante o dia e não tem como. A gente vai pegar o nosso horário de almoço ali e poder fazer alguma coisa para vocês. E depois, mais tarde, por volta de umas seis e meia, sete horas aí, eu devo começar a live, porque o Alan ainda vai estar trabalhando, coitado, né? A gente é peão, não tem jeito. Eu vou puxar a live de noite e depois o Alan vai entrar com a gente ali também e nós vamos continuar a história do The Last of Us, sabe-se lá, até que hora? Começar às seis e meia, sete horas ali e a gente vai embora, talvez até umas onze e meia, meia-noite, porque a gente quer jogar bastante, mano. Aproveitar aí esse jogo com vocês, né, Alanios? Exatamente. Os últimos de nós aí, parte 2. Curte o vídeo aí, deixa o like, firmeza, se inscreve no canal, porque o que eu vou fazer com você não vai ser injustiça. Não vai ter último de nós aqui, não, não vai sobrar ninguém, entendeu? Pois é, meus amigos, então inscrição, like, como o Alanios disse aí e sininho com todas as notificações para eu não perder nada. Então, vamos lá, meu querido Alanios, começando aqui a falar sobre essas informações maravilhosas aqui, com relação a um possível Injustice 3, eu te passo a palavra para você começar falando aí o que está rolando, meu amigo. Um grande leak aí de Injustice 3, um grande leak. Deixa eu colocar várias aspas aqui. Muitas aspas. Esse rumor, ele começa falando ali sobre a possibilidade do Injustice 3 ter aquele famoso modo de criação de personagem que a gente viu lá no Mortal Kombat Armageddon. E ele traria aí um modo de criação de personagem com habilidades limitadas e variações de combo a serem aplicadas unicamente a esse personagem customizável. que ele teria ali um set de seis variações ali das quais a gente poderia escolher qual dessas variações a gente usar nesse personagem customizável aí. Só complementando aqui o que você falou, Alanios, para poder explicar melhor para a galera, isso daqui é tudo relacionado a esse creature fighter. Essa questão de variações de combo aí e tudo mais não tem nada a ver com os personagens do Injustice. É para essa parte de criação de personagens. Exatamente. Então você poderia criar um personagem com movimentos limitados e esses movimentos seriam dentro dessas seis variações que você pode escolher ali. Esse sistema, né, Alanios, ele foi originalmente concebido, de acordo com esse rumor aqui, no Mortal Kombat 11. Ou seja, se isso aqui for real, que a gente está vendo e passando para vocês, existiu a possibilidade deles trazerem essa opção, esse recurso para o Mortal Kombat 11, mas aqui diz que essa ideia, ela foi abortada, entendeu? Antes mesmo do desenvolvimento do Mortal Kombat 11 começar e ela está sendo reciclada para o Injustice 3. Parece que vai combinar um pouco mais com a proposta, eu diria, né? E a gente tem até uma participação de um cara conhecido no Mortal Kombat 11 para poder incrementar esse negócio aí, né, Alanios? Exatamente, né? O cara que é quem? Que é nós, né? O personagem que a gente joga na cripta, né? Explorando ali a minha ilha, seus intrusos. Ele provavelmente ali, né, o Crypt Guy ou Crypt Girl, como eles denominam aqui, porque provavelmente você vai poder escolher o gênero do personagem ali. Você vai provavelmente poder escolher ali se é do sexo masculino ou feminino. E aí você vai ter um template para criar esse personagem. O modelo desse template aí, no caso, é o padrão da cripta lá, do Mortal Kombat 11, né? Aquele carinha lá. E aí a partir daí você faz as modificações que você quer para poder explorar ali um ambiente, né, Caio? De várias localizações ali. Eu acho interessante esse recurso de eles estarem adicionando aí, diferente do que eles fariam, por exemplo, no Mortal Kombat, porque nesse rumor diz que nós iremos criar nosso próprio herói ou vilão, cara. Olha só que legal, entendeu? E pensando por esse lado, até que faz realmente sentido eles terem abortado essa ideia no Mortal Kombat 11 para poder deixá-la exclusivamente ali para o Injustice 3. Primeiro porque é um recurso novo para esses jogos após o reboot do Mortal Kombat 9 ali, entendeu? Obviamente não é tão novo assim porque a gente conhece ele do Mortal Kombat Armageddon, mas eu acho que combina muito mais com a proposta do Injustice para a gente poder criar os nossos próprios heróis e vilões. Olha só que legal isso, entendeu? Customizar os ali aparência, golpes e tudo mais e tal e a gente chamar de nosso para poder explorar localidades como o Alanis acabou de falar aí, como o Arkham Asylum, Temícira, que eu acho que é assim que pronuncia, né? Que é a Terra da Mulher Maravilha, se eu não me engano. E a Sala de Justiça também, cara. São esses os ambientes que eles citam aqui nesses rumores, entendeu? Devem ter outros, inclusive. Uma coisa interessante, né? A gente viu ali o DC Universe, quem joga online, né? É um jogo onde você tem ali os heróis e você pode customizar o seu personagem ali com base nas referências desses heróis, né? Então você escolhe um herói que vai ser tipo o seu mentor. É aquele da onde você vai tirar os poderes dele e vai customizar o seu em cima disso. Talvez eles emprestem um pouco, né? Eles bebam um pouco dessa fonte se isso daí acontecer realmente. Eu acho que a ideia é boa, né? E aí você vai poder criar o seu avatar ali para explorar e tal. E vai ter luta, né? Essa é a parte mais legal. Você vai ter encontros ali, você vai ter puzzles. Então pensem numa cripta com um pouquinho mais de ação porque cripta você não tem luta, né? É só um fantasma você dá uma retada ali, umas aranhas e tal. E nesse daí, pelo visto, tem as habilidades. Então provavelmente você vai poder lutar nesse modo de exploração aí. A gente está chamando de cripta porque é o que parece que é. Ele nem comenta nada muito a respeito disso, né? A gente estava conversando antes e a gente pensou numa coisa parecida com o modo Conquest lá do Mortal Kombat de Armageddon ou então uma cripta mesmo ali para você lutar, interagir, conseguir as coisas. São possibilidades aí, né? Exatamente, cara. A gente estava discutindo essa possibilidade de ser um modo Conquest ou alguma coisa assim mas a gente abortou essa ideia pelo seguinte. O modo Conquest tanto no Deception quanto no Armageddon eles são a campanha desses jogos, entendeu? Que desenvolve ali a gente conhece um pouco mais da história que inclusive foi muito bem implementado. Eu acho legal, cara, o modo Conquest principalmente do Armageddon. Acho muito legal mesmo, assim. A gente deve fazê-lo em lives muito em breve. Mas como após o reboot aí que começou com Mortal Kombat 9 estes jogos já tem suas campanhas próprias, né? A gente começou a imaginar que deve ser de fato uma cripta bem mais elaborada, entendeu? Além da campanha que nós iremos ter ali nós teremos uma cripta muito mais elaborada para a gente poder criar o nosso próprio herói ou o nosso próprio vilão. Nós iremos encontrar com NPCs do universo DC tipo um Batman, um Super Homem, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, tudo mais. Conversar com eles ali, lutar com eles, entendeu? Além dos puzzles, né? Que são quebra-cabeça que a gente vai ter que resolver. As conversas ali pode ser que incrementem alguma coisa da história também, não sei. Isso realmente está muito misterioso porque se eles fizerem isso, cara, vai ser um passo muito grande com relação ao que a gente conhece de cripta hoje na franquia Mortal e na franquia Injustice. Eu gosto muito dessa ideia de customização nesse tipo de jogo onde envolve o super-herói. Eu acho que combina muito mais com o Mortal Kombat em si porque a gente tem um vínculo com a identidade dos personagens, né? A gente gostava do Crazy Fighter. Pede para que isso volte, né? Porque, quer ou não, é legal você poder criar alguma coisa. Eu acho que combina mais nesse gênero de super-herói do que realmente dentro ali do universo de Mortal Kombat. Eu fico curioso a respeito de como que seriam essas lutas, de como que a gente implementa isso ali na prática, né? E me sugere a ideia de que você está customizando e tal. Será que eles não poderiam também aproveitar essa ideia de customização que eles estão pegando provavelmente lá do Armageddon, né? Ela está na hora de trazer de volta essas coisas que faz tempo que a gente não usa. Trazer também um heroic brutality aí onde você faz uma espécie de finalização no seu personagem igual tinha lá no Armageddon só que menos violenta. Só que descendo a porrada ali customizando, né? Fazendo as sequências e tal. Eu acho que entra legal no Justice 2 se for trazer uma finalização para o jogo e tal. Eu acho que seria legal pegar essa ideia de uma finalização customizável ali para você descer a mão no oponente ali depois do final da luta e aí você não precisa abusar de violência e tal. Seria só porrada mesmo. Eu acho que seria uma forma de eles trazerem esse heroic brutality de uma maneira que fosse mais agradável, né? Uma vez que Injustice não tem finalização e o heroic brutality ficou para trás. Juntar os dois ali eu acho que seria uma boa. Ficaria um pouco mais com a cara da Netherrealm. Claro que o Injustice já está muito enraizado nas nossas memórias como um jogo deles, né? Mas isso seria um recurso adicional que seria muito legal. Imagina só. Dá uma espécie de finish, irmão. Lógico que eles não chamariam dessa forma, mas aí você tem a opção de fazer alguma coisa desse sentido assim, alguns golpes mais estilosos, alguma coisa assim que eles podem fazer para poder finalizar o cara no final. Seria bem interessante, cara, eu acho. É uma ideia muito boa, realmente. A gente está tirando as nossas mentes aqui. Mas eu sei lá, cara. Eu acho que a Netherrealm pode ser que elas não implementem isso por fatores de tempo até. Daria muito trabalho e o Ed Bon comentou numa entrevista, eu lembro do Mortal Kombat 11, que certas coisas eles deixaram de fora como os quick time eventos na campanha porque eles não tiveram tempo de fazer isso. Graças a Deus. Ah, eu gostava, cara. Apesar de não mudar nada, né? E pensando que o Injustice 3 pode ser um game para a próxima geração, eu fico curioso também a respeito da questão do visual porque olha o que a gente pode fazer pela memória aí. A evolução que foi do Mortal Kombat X para o Injustice 2 e a evolução que eles fizeram ali no visual do jogo, cara, aquilo ficou impressionante. Eles conseguiram evoluir ainda mais depois para o Mortal Kombat 11 usando a mesma Injime. Cara, são monstros, na moral, né? Para o PlayStation 5 e para o Xbox Series X agora vai ser uma outra engine, eu acredito, entendeu? Imagina o nível de detalhe desse negócio, cara. Eu estou muito ansioso para poder ver. Mas então é isso, meus amigos. A gente vai ficando por aqui e espero que vocês tenham curtido aí essas informações desse possível Injustice 3. A gente sempre fala possível porque aqui é especulação, é rumor e a gente traz as nossas ideias em cima disso aí que a gente está trazendo para vocês de informação. E agora a gente passa a palavra para você, que é o espectador que está assistindo agora poder comentar aqui embaixo o que vocês acham disso aí, deles trazerem um Creator Fighter, de ser um modo Krypton um pouco mais elaborado aí de você poder resolver puzzles, encontrar com NPCs, lutar com eles ali, criar o seu próprio herói e o seu próprio vilão. O que vocês pensam disso? E sobre esses outros aspectos que nós comentamos aqui também, a gente vai adorar ver a opinião de todo mundo e não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou, seu Deus, uma olhada um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e tchau! Tchau!